Novidades para facilitar a vida dos clientes de banco. Elas podem ser conferidas na nona edição do Fórum Internacional de Tecnologia da Informação do Banrisul. Os estandes com as novas descobertas são os que mais chamam a atenção. Um deles é o da computação perceptiva. Se o nome é complicado, a ideia é simples. Em vez de usar as teclas, basta movimentar a mão em frente ao computador. Agora imagine isso na hora de sacar dinheiro no banco. Ela simularia um toque natural, um gesto natural humano, que é melhor do que tu clicar um botão. Isso aí facilitaria questões de acessibilidade e tudo mais. Um banco público como o Banrisul, ele se preocupa sim em levar para essa comunidade, para essa sociedade, a discussão dessas novas tecnologias. Mas não é só para os serviços bancários que o Fórum está voltado. Dá para se divertir com os óculos de realidade virtual. Atrás de mim tem uma sacada, embaixo tem um avião e tem uns robôs e umas coisas. Ou seja, não tem nada a ver com o lugar onde a gente está. Não, eu até não consigo, eu não sei nem onde é que tu está, eu não consigo me coordenar muito bem. Está totalmente dentro desse laboratório? É muito real. Na minha frente aqui tem uma TV. Já esta impressora em três dimensões faz até produtos que podem ser dobrados, como esse peixe aí. A empresa é a primeira do país e foi criada na incubadora tecnológica da PUC. Temos usuários tanto em casa quanto grandes indústrias utilizando nossos equipamentos. Diversas áreas de atividade, medicina, áreas médicas, engenharia, arquiteturas, público em geral. O fórum está na nona edição e reúne cerca de 3 mil participantes.